Fala galera que se liga no Travinha Esportes, eu sei que o Drops esteve ausente por alguns dias, muito trabalho, muita correria, mas agora ele está de volta e em novo dia, todos os domingos à noite, um Travinha Drops pra você. E nessa volta nós iremos retornar à Bahia pra conhecer uma equipe, não, uma equipe não, duas equipes que hoje são uma equipe só. Vem aí Salvador Troopers e Anisa Troopers. Te liga nessa história que ela vem logo depois da vinheta. Salvador, a belíssima e turística capital dos baianos, também conhecida como a terra de todos os santos, também tem equipes de esportes como o beisebol. E uma dessas equipes é o Anisa Troopers, também conhecida como Salvador Troopers. Pra entendermos a ligação entre essas duas equipes, nada melhor do que contar a história de cada uma delas primeiramente. Começamos então com a história do Salvador Troopers. Fundado em maio de 2012, o Salvador Troopers teve o seu início como diversas outras equipes amadoras de beisebol do Brasil. Um grupo de amigos loucos por beisebol se reuniam pra jogar a modalidade. E esses amigos que fundaram o Salvador Troopers eram três. Tiago Reis, Matheus Souza e Fernando Casali. Esses três caras e mais uma galera que se conheceram através de uma rede social pra poder jogar beisebol, se reuniram em maio de 2012, na época da fundação do time, pra jogar no campinho da Universidade Federal da Bahia. E nesse primeiro treino, o time tinha apenas sete jogadores, que tinham como equipamentos pra jogar apenas uma bola, um bastão de alumínio e três luvas. E acreditem, os demais utilizavam folhas secas que caíam no campo para serem utilizadas de cat gear, e além disso, faziam bolas de meia pra deixar os treinos mais dinâmicos. Não bastasse toda essa superação da galera pra poder treinar e jogar beisebol, pra completar, o time não pôde mais jogar e fazer os seus treinos no campo da Universidade Federal da Bahia. E então, a solução emergencial encontrada pela galera foi treinar numa praça em Salvador. Porém, essa praça não era o local mais adequado pra prática do beisebol, uma vez que nela circulavam muitas pessoas. Foi então que em 2013, o Salvador Troopers recebeu a ajuda de uma galera muito especial, do Anisa Troopers. O Anisa, sigla essa que significa Associação Cultural Nipo-Brasileira de Salvador, existe desde a década de 1970. Até o começo dos anos 2000, esse pessoal jogava mais o softball e somente entre as colônias japonesas. Mas depois dos anos 2000, esse pessoal começou a jogar mais o beisebol. Só que montar um time pra jogar especialmente o beisebol aconteceu apenas em 2013, justamente no mesmo ano em que o Salvador Troopers se uniu ao Anisa Troopers. O fundador do Anisa Troopers foi Roberto Mizushima, um dos caras lá da Bahia que é o responsável por difundir a modalidade no estado e que é também o criador da Copa Fujibag, que teve em 2018 a sua segunda edição. Com a junção das duas equipes, o time passou a se chamar Salvador Anisa Troopers. Mas a partir de 2014, ao menos do que eu acompanho a equipe nas competições, a equipe passou a levar o Anisa Troopers como nome principal. E de lá pra cá, a união dessas duas equipes surtiu efeito. A galera do Salvador Troopers, que não tinha nem local e equipamentos adequados pra prática do beisebol, passou a ter isso com a estrutura do Anisa. O Anisa, por sua vez, agregou mais jogadores no seu plantel e a partir daí passou a participar de competições de beisebol. E a estreia do Anisa Troopers em competições de beisebol foi no Torneio Nacional de Beisebol em novembro de 2014, na categoria iniciante, conquistando o quarto lugar. Em 2016, foi terceiro lugar também no Torneio Nacional de Beisebol. Em 2017, foi nono lugar na mesma competição. Ah, um destaque importante sobre o Anisa Troopers é que a atual casa dele é a Arena Shimizu. Mas eu não vou aprofundar o assunto aqui sobre a Arena Shimizu, porque essa Arena e o Sr. Shimizu merecem um trevinha drops e muito especial. E essa foi a história do Anisa Troopers. Gostou do vídeo? Então, te inscreve no nosso canal, deixa o seu like e também deixa o seu comentário aqui embaixo. Não te esquece de compartilhar esse vídeo com os teus amigos também, hein? Acompanhe o site Travinha Esportes através de nossas redes sociais e também acesse o nosso site. E se você tem uma equipe ou um esporte curioso aí na sua cidade e quer que ele tenha a sua história contada aqui no Travinha Drops, então mande um e-mail para contato.com.br ou nos procure através de nossas redes sociais. Tá legal? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho